E a queridíssima apresentadora Marcela Imorce está de volta, estreou aí por muito sucesso na telinha da nossa TV Tambaú e a Adriana Barra não bateu um papo com ela, confira. Nosso quadro Bem Viver de Agora tem um grande prazer, gente, a gente está recebendo a mais nova estrela da TV Tambaú. Na verdade não é tão nova assim, a gente vai explicar tudinho. Marcela Imorce, de volta à terrinha, de volta à casa, onde você já esteve. Um prazer tê-la conosco hoje. Obrigada, Adriana, estou muito feliz. Primeiro, obrigada pelo convite, estar nesse programa que só traz pessoas maravilhosas. Então, estou exonjeada em participar desse time de pessoas tão importantes para a Paraíba, que contribuem tanto. Estou muito feliz. Voltar para a Paraíba era um sonho para mim. Há oito anos eu espero por esse momento. E esse momento chegou, então eu estou aproveitando cada tempinho, estou me dedicando muito, estou dando o meu melhor, porque eu quero, é isso, trazer um programa diferente, um programa com a cara da Paraíba, um programa que possa contribuir com as pessoas de casa. Então, eu digo que é a realização de um sonho. Eu estou em casa, eu estou em família, eu vejo a equipe da TV Tambaú feliz, com aquele sorriso no rosto. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu ia até falar contigo, a gente aqui no programa fala que, assim, não é a rede Tambaú, não é a TV Tambaú, é a família Tambaú, que nos acolhe também, Marcele. E você já tinha passado por lá, como você disse, há oito anos. Marcele era apresentadora do Feminíssima. E aí, enfim, voltou para São Paulo, foi para Recife e agora está de volta para dar uma nova cara ao Com Você. Exato. A gente já chegou com tudo, né? Cenário novo, o cenário ficou muito bonito, eu amei, participei de cada processo da criação do cenário, fiz questão, eu gosto de me envolver, né? Eu sou daquelas que eu me envolvo em tudo, eu vou para a ilha de edição, participar da edição, da produção, da criação de quadros. Me reunir com o marketing, me reunir com o comercial. Eu acho isso importante, né? Que o programa fique realmente com a minha cara, com a minha identidade, trazer toda a minha experiência, né? Por todos os lugares que eu passei para o programa. Então, foi tudo muito corrido, mas foi tudo com muita energia, com muita vontade de fazer acontecer. E o programa está lindo, né? Ainda está em construção, né? Porque a gente não para, você sabe muito bem disso. Toda hora a gente tem que mudar, tem que rever o que pode melhorar. E a gente está construindo um programa muito bonito, eu estou muito feliz com o resultado. Olha só, o programa estreou no dia 16 de novembro. Como a Marcele disse, cenário novo, apresentadora nova. A equipe, a equipe, assim, se esmerando, né? Com novos quadros, Marcele. A turminha, certamente, já está, já é sua audiência, já está ali, né? Bombando, assistindo todos os dias. Agora, conta para mim, novidades. O que a gente tem de novidades com relação a novos quadros? Ou a sua participação? Você só fica no estúdio? Conta para mim como é que está funcionando essa dinâmica. Eu já cheguei avisando. Cheguei cheia de gás e cheia de assunto, porque é isso mesmo. Eu não paro. O povo lá na TV fica brincando. Marcele está em todos os lugares. Como assim? É isso mesmo? Eu já cheguei estreando com uma matéria, eu mergulhando com tubarões. Eu adoro desafios. Não só mergulhei, como eu alimentei os tubarões na boca. Uau! Corajosa. Corajosa. Eu amo desafios. Se você ver minha história de vida, você vai ver que eu adoro isso, ser desafiada, fazer o novo, fazer o diferente. E já também fiz uma matéria linda, eu cheguei e falei, olha, eu preciso ser abençoada. Então, eu fui logo para o mirante dedo de Deus, né? Para receber aquela bênção, receber aquela energia maravilhosa da Paraíba. Quando eu cheguei lá, eu falei, cheguei na Paraíba. Uau! Que lugar lindo. Aí entrevistei uma gringa, uma espanhola, que falou, minha gente, o povo só fala do Brasil. Rio, São Paulo, Fortaleza. A Paraíba é linda, precisa ser mais divulgada. Eu falei, é linda mesmo, então divulgue bastante lá na Espanha e traga mais gente para cá. É isso, eu estou na casa do telespectador, eu estou na casa das personalidades aqui também. Vou querer te entrevistar, já aviso logo. Vai ser um prazer! E eu quero é isso, eu quero estar realmente em todos os lugares. Eu quero viver a Paraíba intensamente, quero mostrar para as pessoas que estão em casa essa minha vivência. Quando a gente faz o trabalho com amor, com dedicação, não parece nem trabalho, né, Marcele? Parece que é uma diversão, com responsabilidade e respeito para você, telespectador, porque a gente só vive e trabalha por eles. É isso mesmo, acho que tudo na vida, né, tudo que você decidir fazer tem que ser com amor. Vai casar, tem que ter amor. Vai ter filho, tem que ter amor. Vai trabalhar, tem que ter amor, porque a gente vive para isso. Quando tem amor, parece que as coisas fluem mais naturalmente, as coisas vão acontecendo. A gente parece que nem busca, né, as coisas vão chegando para a gente, a gente vai recebendo. E aí tudo vai ficando lindo, a gente vai ficando feliz, vai acontecendo. É isso que eu busco na minha vida sempre, tudo com amor. Oi, gente, é isso, porque o amor que impulsiona a vida da gente. Simples assim. Olha, nosso tempo é curto, vocês sabem disso, mas a Marcele está no ar todos os dias, de segunda a sexta, na TV Tambaú, com você, não é isso, Marcele? Qual que é seu arroba para as pessoas te seguirem, contato direto para a produção do Com Você, para comunicar, interagirem contigo? Isso mesmo, com você, uma hora da tarde, de segunda a sexta, me manda mensagem no Instagram, arroba Marcele Moço, eu leio tudo, viu? Às vezes demora um pouquinho, mas eu leio, respondo, tudo com carinho. E manda sua sugestão, eu quero fazer esse programa com você. Ai, gente, amei, está aqui o Instagram dela. Um beijo, querida, foi um prazer. Seja bem-vinda a, como é que diz, né, o bom filho, a casa torna, a boa filha, a casa torna, seja bem-vinda e tenha muito sucesso. Sua presença, sua simpatia, seu profissionalismo, só agrega a todos nós da família Tambaú. Muito obrigada. Beijão! Ai, gente, que delícia! Eu vou lá no Com Você, agora, contigo, me aguarde. Gente, nosso quadro Bem Viver de agora, ficando por aqui, com essa delícia de entrevista, com essa simpaticíssima Marcele Moço. Grande beijo para vocês, até o próximo. Marcele, querida, seja bem-vinda a todo sucesso do mundo nessa nova fase do Com Você. E no próximo bloco, Micaela Paim, toma aquele cafezinho, sombra-se comigo e conta uma novidade que está lá em Doha, no Catar. É um minuto só. Marcele, querida, seja bem-vinda a todo sucesso do mundo nessa nova fase do Com você.